Olá pessoal, bom dia! Hoje sábado 19 de dezembro, estamos aqui fazendo a nossa rotina de sempre, né? A nossa escaminhada, mas queria também conversar com vocês hoje um pouco sobre assuntos que vem para a gente muitas vezes sem estar preparado, muitas vezes para enfrentar. Onde é que eu quero chegar? Todos sabem que após as eleições desse ano, aquilo que já se encontrava mais sossegado, tranquilizando mais um pouco a população, não quero dizer só da minha cidade, mas sim de todo o estado, em casa de todo o Brasil, né? Estou falando do coronavírus, a praga do momento que vem assolando a humanidade e nós de Jorginho Avelino, não fomos diferentes. Tivemos pessoas que tiveram perca, que sofreram com a perca de alguns familiares. E hoje estamos vendo, estamos sabendo do que podemos enfrentar novamente, enfrentar novamente. O que me deixa encabulado, me deixa um pouco preocupado, o que que acontece? Estamos no final de ano, estamos esperando a partir de fevereiro. Como dizem, ou dizem o governo, até o final de janeiro, estaremos com a vacina. Pois bem, a vacina é para todos. Quem tem morrido ultimamente, devido a esse vírus? É só os idosos? Não. Tem atacado de forma geral. De forma geral. Tanto faz novo, como velho. É... Mas tem acontecido. O que o governo passa, né? Que terá pessoas específicas que vão ser beneficiadas com a vacina. As pessoas que são prioridade. Pois bem, mas os outros não estão livres de pegar. Devido a idade, poderão pegar sim. E... Cabe a população em si. Se concentrizar. É se concentrizar a questão da prevenção sobre essa doença. E o que deixa mais ainda, pessoal, triste. É que nós... Tem deixado... Que a justiça eleitoral tem deixado estender mais... A questão... Das campanhas eleitorais. O que seria da gente? O que seria da população? Da população jorginense. Agora eu volto pra cá. O que seria da população? Ontem a gente fomos atrás da informação... Correta. Fomos até o posto de saúde. Obter essas informações. Claro que não os nomes das pessoas. Porque é um sigilo, né? Da medicina. Da saúde. Mas... Tivemos conhecimento real. Que existe... Um crescimento... Aqui na sede. Aqui na sede de Jorge Nevelino. Estamos falando... Da sede da cidade. Não estamos falando do distrito. Que nós não temos essas informações de lá. Que deveria ter... A imprensa deveria ter... Viu? De qualquer forma... Todas as informações. Aliás... Eles são obrigados a passar para a opinião pública. Até porque a gente tem contribuído com isso aí... Na questão... De divulgação. Entenderam, pessoal? E hoje a gente não tem... A gente tem que ir atrás. Ontem... É... Fomos mais além... Fomos atrás... Do pessoal... Que são responsáveis por essa área. E fizemos o contato via... Via telefone, via WhatsApp. E até hoje... Sábado... Nós tivemos... Um retorno... Mais... Mais... Positivo. Com isso aí... A gente... Fica muito... Muito... Muito triste... Né? Muito triste... Que a gente deveria ter mais... Mais informações. E como eu lhe falei... Falei a vocês... Existe hoje... A possibilidade... Do município ter mais casos... É... Mais casos... Que ainda estão sendo... Outro porém... Outro porém... O que acontece hoje... É que as notícias... Que vão para o site do governo... Não sei que chega lá de forma... Aleatória... Mas chega... Repassar para nós... Através do site do governo estadual... Tem os números... Que vão crescendo... Não tem recuperado... Como mostra de outras cidades... Mostra só... Outra coisa... O que falava... Agora... Que estava lá no site ontem... De um aumento de um caso... Esse sim... Estava no site... Um caso tinha aumentado... Mas quando nós fomos atrás... Fomos atrás... De uma semana... Para entrar na outra... Teve três... Olha só como fica... Com as informações... Controversas... É portanto que a gente... Fomos atrás dessas informações... Para ver que a gente... Conseguia a real... Realidade... Que a gente vai atrás... Ninguém pensa que a gente não vai... Que a gente vai... Agora a gente fica... Cutucando... Mas muitas vezes... Não temos... Essas informações... Então pessoal... É triste... Saber disso... Que... Nós ainda estamos... Um pouco... Aqui na nossa cidade... Nós estamos ainda... Pouco... Ou muito... Atrasado... Muito atrasado... Na questão... De informalidade... Nesse... Nesse... Quesito de... Informar... É... Essa situação... Para a população em si saber... Vamos... Vamos... Aguardar... Mais algum caso... Que com certeza irá surgir... Outra coisa... A gente estamos... Refém... Hoje... Não só da... Do coronavírus... Está se espalhando... Mas pessoal... A questão... De ficar em casa... Um pouco... E sair... Claro que todo mundo vai ter que sair... Mas sair... Prevenido... Usar suas máscaras... Álcool... Lavar bem as suas mãos... Por quê? As pessoas... Que estão pegando... Que a gente sabe... Que pegou... É... A gente sabe... De qual forma... Quero dizer... A gente vem falar... Ah... Fulano fez um exame... Foi positivo... E a gente não vê... Essas pessoas... Se isolar... Ah... Quem pegou foi minha esposa... Quem pegou foi meu marido... Não sei lá quem foi... Eu acho incrível... Um casal... Tem um que pegou... E o outro... Convivendo junto... Está na rua... Caminhando de forma... É... Normal... Dizendo que não pegou... Acho incrível isso aí... Por quê? Pode ter pegado... E pode não ter tido uma reação forte... Mas que não tem condições... De um cara dormir numa cama... Ou uma mulher... Ou um homem... Numa cama... Conviver junto... Estar com o coronavírus... E dizer que o outro... Não teve nada... É o sistema imune... De... De quem? Parabéns pelo seu sistema imune... Porque é muito forte... Porque dormiu com um cara... Que tem um vírus... E não pegou... Pelo amor de Deus... Essa conversa aí... Essa conversa aí... Não cabe... Não dá... Para a gente acreditar... E não tem... Essa lógica não... Não tem mesmo... Então pessoal... Esse vídeo de hoje... É um bate-papo com vocês... Sobre... Esse assunto... Que volta a perturbar os moradores... Ontem... Quando a gente publiquemos a matéria... Já vi comentários aí... Pessoal criticando mais uma vez... A falta de compromisso... Da Secretaria de Saúde... Em divulgar os fatos reais... Tem um site da Prefeitura... Tem aí redes sociais... Que é o Facebook... As páginas... E tem um portal que a gente... Nunca... Nunca negamos... De divulgar... Nada que seja... Para a cidade... Sempre estaremos... É pronto... É... Para divulgar... As informações... Principalmente... De... Utilidade Pública... Ok pessoal... Então vamos aí... Estamos aí... Lutando... Mais uma vez... Tentando... É... Em mostrar... Os fatos... Em... Alertar... Esse é o principal nome... Alertar... E... Nós quem temos que fazer a nossa parte... Tenho muito cuidado... Vai caminhar pela manhã... Use máscara... Vai caminhar a tarde... Use também... Vai sair na rua... Use... Mas é 100%... É seguro a máscara? Não sei... Essas foram as informações... Que foram passadas... No começo... Para a gente... E eu acho que todo mundo... Tem ficado em casa... Não tem corrido... Atrás dos seus candidatos... Hoje nós seríamos mais felizes... Hoje nós seríamos mais felizes... Mas infelizmente... O povo... É... Mais uma vez... Declararam... Que a sua paixão... Além de tudo... Está nas mãos... Não de Deus... Mas nas mãos... E não de Deus... O povo... Tchau! A sua paixão...